A previsão para esse fim de semana é de preços baixos. Sextou e sabadou na Nova Lar. Produtos com descontaços super especiais em até doze vezes no carnê. Ar-condicionado TCL em doze vezes de duzentos e um e noventa sem entrada no carnê. Estofado Nova Lar Bahamas em quinze vezes de cento e trinta e cinco e noventa sem entrada no carnê. Smart TV OC trinta e duas polegadas em doze vezes de cento e vinte e sete e noventa sem entrada no carnê. Final de semana repleto de economia é na Nova Lar. Obrigado.